Hello, hello! Sejam bem novamente ao meu canal. Hoje eu vos trago o vídeo novamente com a presença de subscritura e hoje eu trago a tag de melhores amigas. Antes do vídeo começar, subscrevam ao canal. O canal está a crescer, estamos ao rumo dos 300 subscritores. Vamos fazer isto sub-vídeo. Compartilhem, divulguem o máximo mesmo, onde for. Subscrevam e ativem o sininho. Se há vídeo todos os sábados no horário das 2 horas. Então não se esqueçam. E então vamos começar. Então, eu tenho aqui 20 perguntas que nós vamos responder. Não liguem a letra, não está tão bonitinho, mas se não é a minha letra, mas está assim. Falso que era que saia o filme e acabou-se. E a 2-8 vai responder. Olha, vamos à primeira. Há quanto tempo somos amigas? Vamos falar 3 e vamos dizer ao mesmo tempo. Porque tem aí umas perguntas que dá para a gente dizer de outra. 1, 2, 3, 4. Ah, a gente se conhece. Desde o 8º ano. Onde se conheceram? Na escola. Toda a gente vai saber. Na escola. Porque eu não tenho outros lugares assim para... Acabei dizendo o 8º ano, então... Uma situação engraçada que passaram-nos juntas. Tudo. Todas. Eu vou deixar aí um vídeo. É de correr. Eirem, não aguenta-se com os filtros do Snappa. Acho que o Snappa é a melhor aplicação para fazer qualquer um... Então, sim. Não, não aguenta-se com os filtros do Snappa. Uh? Eu pensava que eu estava a abrir o buco de tudo. Eu fiquei sem hora. Boa noite! Não tem olhos, come! Acho que estamos indo com a minha roda. O que é que cada uma mais compra? Acho que... Como é? Acho que nós compramos muita comida. Ah, por mal! Pronto! Que maravilha! Defina em duas palavras. Olha, eu defino a Tânia em duas palavras. Quieta. Tipo, de quieta, de maneira calma. Ela é bem calma. Ela é bem calma para isso, mas ela é calma. Mas, às vezes, não. Normalmente, ela é calma e inteligente. Então, hoje é que na Tânia... Que tu és... Estrosa, Tânia. Isso dá para perceber logo. Isso dá para perceber logo. Também é inteligente. Pronto, já vem. Então... A mais carinhosa. Ah, sim. Eu sou mais carinhosa, mas a Tânia também é. Só que ela não... Eu sou mais carinhosa. Quem viaja mais? Eu acho que é ela. Porque... Ora, sim. Eu só fui aos Açores. Às Ilhas das Bacas. E a Porto Santo. Já fiz duas vias. Mas não viajo muito, por acaso. Ela já foi a mais sítios variados. Então... Por isso... É... Ela já viaja mais. Quem é mais propícia a ser presa? Já estamos a ver. Não! Estou assim. Apesar desse extrovertido. Eu acho que... Acho que nenhuma da gente é capaz de... Ser presa. Não. Acho que nós não temos tendência destes. Graças a Deus. Estão lá em lugar dos a Deus. Não temos tendência destes a ser presa. Mas acho que nenhuma tem bastante propícia a ser presa. Ou seja mesmo mais negra. Com alguma influência. Porque quando eu conto as próprias frases. Nem mesmo com frases. Qual das duas é mais ou menos? Mentira. É igual. Tem mais ou menos igual. Mas tem ela. É. O seguinte cara. Uma e vocês já sabem que é Ares. O dela é Capricórnio. Por isso já não mostro que ela é. Pendo. Há Capricórnios que são bem... São vestidos. Mas ela é bem real. Qual das... Do outro. Trofadas. Não é. Qual das duas é a mais medrosa? Depende da situação. Olha. Se for ou não. Eu tenho medo. Mesmo algum caminhando. Eu não gosto. Ah. Ela também é. Mas... Acho que as duas. São mesmo medrosas. Em algumas coisas. Qual das duas é mais... Despertivo? Não. Parece que não me ouve. Às vezes eu tenho um porcinho propício para fazer exercício. Mas não é. Assim tão grande coisa. Então acho que em uma tema é mais específico. Hum. Qual das duas. Doar um reino. Mas se precisar uma imagem. Imagina que os dois falam. Hoje não dá para saber disso. Só com a condição da família. Eu sei. Não sei. Talvez. Mas não sei. Quem é que assiste mais séries? Eu. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Ai. Mas é que é mesmo bom pai. É com cada drama. Vocês têm de desistir. Vocês têm de desistir. É mesmo bom. Quem tem mais sonhos? Acho que as duas. Acho que toda a gente é repleta de sonhos. Acho que toda a gente tem mais sonhos. Acho que toda a gente tem mais sonhos. É cada um milho. E mais. E o meu é fazer este canal ter sucesso. Então vocês que me ajudem a cruzar o canal. O sonho. 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 Se inscrevam. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Quem é mais alta? A Sánia? Sim. Apesar de ser uns centímetros. São uns centímetros. Mas ela é mais alta. Gente. Somos baixos. Quer dizer que as baixinhas são as melhores. Por que é que é por fazer cá? Eu não sei. Esta aqui é a minha varinha mágica. Ainda tenho uma croquia. Quem é mais. Isto foi o miado. As duas. Igual. Ela está nem muito assim mágica. Não. Ela quando quer ela é. É a mesma coisa como eu. Quando eu quero isso. Agora a tua mão. não. Não. É nem tu arriscar na minha mão de tudo. E a caneta está fecheada. E a caneta está fecheada. E a caneta está fecheada. Mas não. Ela está muito assim para a frente. Agora estás. Quem é mais corajoso. ao ponto de fazer uma atividade extremamente radical. Depende. Depende. Olha só assim. Não sei. Por exemplo. Eles gostam de estar à queda. Eu também fazia. Mas há algumas que talvez eu não fazia. Deixa eu ver. Não esquece. Há muitos muitos enhoros. Só com uma corda. Eu não fazia. Ai. Não fazia. Ai. Não fazia isso. Esse eu já acho que não fazia. Imagina. Eu também. Eu ia de. Imagina que a corda rebenta. Mas também imagina se o paraquedas não há. Tinho de reserva. Tinho de reserva. Imagina que o de reserva está ruto. Ai. Agora. É melhor eu ainda fazer nada disso. Ah. Sim. As perguntas acabaram. Porque. Se vocês quiserem mais. Eu tenho que comentar para a gente trazer mais vídeos juntos. Se vocês quiserem. Comentem. Subscrevam. Ativem o sininho. Compartilhem. Peçam aos seus amigos. Aos seus pais. Os seus pais. Os seus irmãos. Para assistirem o canal. Subscreverem. Têm vídeo de todos os chats. Como eu disse. No horário das duas horas. E então. Vou deixar o vídeo por aqui. Deixa o like. Assiste o like. Não custa nada. Tchau. E esse é o próximo vídeo. Páfora rubévia.